ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Canoeiro joga o próprio filho no Rio Negro e tenta matar a ex-mulher mãe da criança. Bebê recém-nascido é encontrado morto em caixa de papelão na zona centro-sul da capital. Três pessoas são assassinadas na madrugada e ordem para um dos crimes teria saído de dentro do compage. De olho no X-Cabouquinho, vigilância sanitária fiscaliza fornecedores de queijo, coalho e tucumã depois da suspeita de contaminação em Parintins. Começa a campanha contra a paralisia infantil em Manaus e crianças podem ser vacinadas até o fim do mês. E ainda, que folga que nada! Mesmo sem jogo, nesse fim de semana, Nacional treina pesado para continuar na Série D e busca inspiração nas batalhas romanas. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia procura por um canoeiro suspeito de jogar o próprio filho de apenas quatro meses no Rio Negro. Foi ontem à noite. Ele ainda teria tentado matar a ex-mulher, mãe da criança, que mora em Manacapuru. O corpo de bombeiros fez buscas na área que vai do porto do São Raimundo até o centro de Manaus durante todo o dia. A criança teria sido jogada nessa região, perto do porto, lugar onde balsas e barcos atracam. Segundo a polícia, a mãe teria vindo buscar 500 reais para despesas com o filho, aqui no porto do São Raimundo, onde estava o ex-marido. Ela, o bebê de quatro meses e ele, acabaram indo parar no meio do rio em uma voadeira. Foi quando os dois discutiram e o ex-marido teria jogado a criança. O ex-marido e pai do bebê teria dito que iria buscar o dinheiro em uma empresa perto daqui. Lá se perderam no caminho devido à escuridão no rio, e ele começou a tomar o meio do rio lá, onde de repente ele se saiu de si e começou a querer agredir ela, tomar a criança. No momento lá ele jogou a criança no rio, afirmando ela. O delegado que investiga o caso preferiu não dar entrevista, mas a mãe foi até a delegacia. Ela disse que o pai da criança também teria tentado matá-la. Antes de jogar ele no rio, tentou me matar, entendeu? Ó, tô cheia de marcas, de colheiações. Não tem mais o que falar, por favor. A dona de casa diz que só conseguiu escapar porque nadou até o porto, onde pediu ajuda. O ex-marido dela é o canoeiro Josias Alves da Silva, que ainda é procurado. E o bebê continua desaparecido. E um recém-nascido foi encontrado dentro de uma caixa de papelão em Petrópolis, zona sul da cidade. A suspeita é que uma adolescente tenha o deixado no local. Moradores encontraram a criança por volta das 11 horas, ainda com o cordão umbilical em uma lixeira viciada. Testemunhas contam ainda que viram uma adolescente entre 15 e 18 anos abandonando a caixa no local. O recém-nascido foi recolhido pela perícia da Polícia Civil e encaminhado para o Instituto Médico Legal. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Três pessoas foram assassinadas na madrugada deste sábado aqui na capital. Em um dos homicídios, a ordem teria partido de dentro da penitenciária. Foi nesta casa que Breno Lameira, de 20 anos, foi assassinado. Outras duas pessoas ficaram feridas. O crime foi às duas e meia da manhã, na zona centro-sul da capital. Segundo testemunhas, quatro homens armados chegaram em um carro, invadiram a casa e efetuaram 13 tiros em Breno. A maioria na cabeça. Segundo testemunhas, quando os suspeitos dispararam, eles chegaram a dizer que eram ordens do narcotraficante Zé Roberto, atualmente preso no complexo penitenciário Anísio Jobim. Acabou essa porra disparando 300 aqui. Aqui é FDN, Zé Roberto, que é a ordem do patrão. A ordem é dele, a ordem é dele. Na zona norte, Leonardo Santiago foi morto com um tiro. A suspeita também é de envolvimento com o tráfico de drogas. Já na zona leste, Auricélio Santos foi assassinado a facadas. Ele foi morto pelos cunhados após uma discussão. Jaime Pereira foi preso em flagrante e Juarez Pereira está foragido. É grave o estado de saúde do irmão da grávida, que morreu atropelada ontem na Avenida General Rodrigo Otávio. Jorge Solarte está na UTI do Hospital João Lúcio e corre risco de morrer. Segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas, ele foi atingido pelo carro e arremessado contra um orelhão. A irmã dele, grávida de seis meses, Alessandra Solarte Amorim, morreu no local. O motorista continua preso. A seguir, ex-militar do Exército é preso em Atalaia do Norte por envolvimento com o tráfico de drogas. E ainda, vendedores de Tucumã são alvo de fiscalização da vigilância sanitária. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho